Agora vamos mostrar para vocês o trajeto da praia de Guriri, Espírito Santo, até a cidade de São Mateus do Espírito Santo. São 12 quilômetros daqui até lá. Então vamos para o nosso vídeo, espero que vocês curtam, que vocês gostem do nosso trabalho. Desde já compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like. Estou saindo aqui da avenida ao lado da praia. Entre na próxima à esquerda. Vou fazer um retorno aqui, virar a vanca. Novo cálculo da rota. Prepare-se para dobrar a direita na rotatória a 780 metros. Então essa aqui é a avenida ao lado da praia. À esquerda do vídeo está a praia de Guriri. Tchau. 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 Olha só. Estamos quase saindo aqui da Orla da Praia, um destino na cidade de São Mateus, são 12 quilômetros a 100 metros, entre a direita na rotatória, pegando a primeira saída, entre a direita na rotatória, pegando a primeira saída. Prepare-se para atravessar a rotatória a 340 metros e pegar a segunda saída. Vocês estão vendo aí um monte de barraquinha aqui, porque aqui é na chegada da praia. Então, você que não conhece, venha visitar aqui a Praia de Guriri, Espírito Santo, também a cidade de São Mateus, pois Guriri pertence à cidade de São Mateus e Espírito Santo. São locais bem agradáveis para vocês divertirem. A 100 metros, atravesse a rotatória, pegando a segunda saída. Atravesse a rotatória, pegando a segunda saída. Você pensa que está no animal, porra. Dirija 11 quilômetros. Não entendeu o que é que é chato, mas vamos lá. Vou dar uma parada aqui, só para detectar uma gravação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Podem ver o tráfico também Vamos aumentar do pessoal vindo para a praia Quem está vindo em nossa direção está indo para a praia Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Então aqui é o canal O Sininho Fernandes gostamos para vocês aqui Guriri Espírito Santo Saímos da praia de Guriri Espírito Santo Estamos indo para a cidade de São Mateus Espírito Santo Vamos ao passo a passo a passo Vou deixar eu chegar lá e vai sair Vou devagar aqui atrás Sem problema Vamos ao passo a passo a passo Essa aqui é a avenida fiscal que a gente vem para a praia de Guriri Quem está chegando na praia de Guriri faz o sentido inverso que eu estou fazendo Eu estou saindo da praia de Guriri Vamos ao passo a passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo a passo Falta 9km do nosso trajeto ainda 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 Falta 10km do nosso trajeto ainda Falta 10km do nosso trajeto ainda Falta 7km para a gente chegar lá no nosso destino O destino vai ser o bairro Sernapi Uma cidade só um avião Você está acima do limite de velocidade A vantagem porque o semáforo está quase todo em flash ou então todo verde Aqui em Guriri, aqui em São Mateus está tudo funcionando Aqui em Guriri que está total ou tem flash ali na frente E quando o trajeto está menor ajuda bastante E aí E aí E aí Estou deixando todo mundo passar E aí 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 Para quem não conhece E aí 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 Faltam 4 quilômetros por meio do nosso percurso. Espero que vocês gostem do nosso trabalho. Eu tenho com muito amor e muito carinho para vocês. Porque dá trabalho para fazer. Não é só uma viagem normal. A gente tem que prestar atenção em tudo. Nas gravações. A gente tem que editar as gravações. Colocar lá as diretrizes do YouTube. Deixa o seu like que ajuda muito para a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Radar mais de quilômetros por hora. Vamos lá. Coisa. Vai devagar demais. Ah não. Tem um semáforo. Vamos lá ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Você está acima do limite de velocidade. Tchau, tchau. 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 Tchau.